Scott, esta é a sua chance de ser um herói. Eu preciso de você ser o Ant-Man. Acho que o nosso primeiro movimento deveria ser chamar os Avengers. Ação e humor lado a lado no novo filme da Marvel em que Scott Lang é o protagonista. Com uma vida que nada tem de heroico, surge a oportunidade para se redimir. Minhas dias de se romperem em lugares e roubarem coisas estão terminadas. Conhecido por comédias como O Repórter ou Virgem aos 40 Anos, Paul Rudd preparou-se de forma diferente para este filme. O ator teve de seguir um programa de preparação física e uma dieta rigorosa para interpretar o Homem-Formida. A coisa que eu amo sobre este personagem é que ele é completamente único para o universo Marvel. Ele é um homem muito relativo, normal, que descobre este vestido extraordinário. E eu acho que o que ele pode fazer é diferente de todo mundo e isso adiciona outra dimensão para um grupo já emocionante de pessoas. Companheiras e aliadas nesta aventura, as formigas ganham protagonismo com a perspetiva de que não é preciso ser-se grande para se ser forte. Poder que Scott descobre através do fato e do capacete que usa, acessórios criados pelo mentor do Homem-Formiga, aqui interpretado por Michael Douglas. I'm so excited for my kids, they're not going to believe it. They never haven't seen the movie. My son Dylan now is 14, was an integral part and encouraged me to want to do this picture. So for both Karis and Dylan, I can't tell you how excited they are. For me, this is my first of the superhero comic book characters, and so I'm not used to it. It's a little overwhelming. It's a huge production. Realizada por Peyton Reed, que se estreia neste género, depois de ter assinado comédias românticas como Abaixo Amor ou Casados de Fresco. I think it's a new type of movie. It's for Marvel. It's an intimate movie. You know, at the center of it, it's the story of these two fathers and their daughters, and nothing in this heist, which is in the movie, a heist movie, nothing's going to succeed if they don't resolve their issues. And I think that's a different dynamic for a Marvel movie. Criado por Stan Lee, o super-herói com poderes para encolher de tamanho e controlar formigas, passa agora da banda desenhada para as salas de cinema. Criado por�hã em Mekre. o super-herói com poderes para Stanford. Criado por Pak Texas, 10 computing, Criado por Paulo. Criado por Lukáñá. Obrigado.